Me chamo Paulo Costa, quero mandar essa canção pra vocês. Espero que vocês gostem, me chamem e me dê uma chance. Seus olhos têm o brilho das estrelas, sua boca tem sabor de hortelã, seu corpo tem o cheiro de unha-flor que me encobre de agosto das manhãs. Seus olhos iluminam minha estrada, seu beijo tem sabor de quero mais. No seu corpo encontrei o meu prazer, em você encontrei a minha paz. Juro que preciso desse amor, juro que preciso de você. Juro que enquanto eu existir, meu coração vai sempre se crer. Você sempre me encobre de amor, você sempre foi minha direção. Você sempre me mata de prazer, seu beijo em minha boca é sedução. Você é meu bem querer, você é fascinação. Juro que pra sempre vou querer, você no meu coração. Obrigado, gente.